Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Gente, no vídeo de hoje é um vídeo muito rapidinho, eu quero só compartilhar com vocês uma coisa bem bacana, tá? Que eu achei lindo e eu queria compartilhar com vocês. Eu quero mostrar pra vocês o seguinte, essa aqui foi uma caixinha que eu recebi já faz um tempinho. Já era pra ter gravado esse vídeo e não gravei. Aqui, tá aqui pra vocês verem que realmente veio pra mim, ó. Cícero Pereira Alencar, Caixa Postal 22, Aracaju Sergipe, CEP 49-010-970. Esse é o endereço da minha caixa postal, quem quiser mandar alguma coisa, o endereço é esse. O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, são os produtos que eu adquiri com um amigo meu, o Cal Costa. Ele é da Cal Artes. Ó, o Instagram dele é esse aqui, ó. O Instagram dele é esse, arroba Artes Cal. Eu vou deixar o Instagram dele também aí na descrição desse vídeo. E eu amo o trabalho do Cal. O Cal, ele é um artista plástico e ele faz pintura à mão, tá, gente? E eu adquiri umas capas de almofada com ele. Eu adquiri três capas de almofada com ele. Eu amo o trabalho dele e eu quis adquirir. Aqui não é publicidade, tá, gente? Eu comprei essas almofadas dele. Não adianta me perguntar o preço, porque eu não vou dizer, tá? Vocês vão entrar em contato com ele e vão verificar a almofada que vocês querem e também o preço. Isso aqui foi uma que eu ganhei de brinde dele. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês quais foram as que eu comprei. Gente, ela é feita em algodão cru, pintadas à mão. Deixa eu mostrar de uma por uma. Ó, a primeira que eu comprei foi essa daqui. Elas são almofadas pequenas, pintadas à mão, gente. Um trabalho lindíssimo. Olha que bacana essa estampa aqui, ó. Eu escolhi essa frase. Olha que bacana, ó. Muito legal, eu amei. Ele tem várias estampas, várias frases. Essa foi a primeira que eu comprei. A segunda que eu comprei foi essa daqui, ó. O amor tem gosto de seriguela madura. Uma frase do Braulio Bessa. Ó. O amor tem gosto de seriguela. Gente, olha que trabalho. Olha que perfeição. Essa pintura que ele faz aqui à mão, tá? À mão. Aqui foi a terceira almofada que eu comprei. Ó. Eu comprei três aqui pra casa. Minhas almofadas estavam velhas. Joguei fora e comprei outras, ó. Viver é um rasgar-se e remendar-se. Guimarães rosa. Olha que linda, gente. Essa almofada, ó. Também ele adora desenhar coisas do sertão. E aí, de brinde, veio essa daqui, ó. Que ele mandou pra mim. Essa menorzinha. Olha que trabalho lindo, gente. Olha que perfeição esse desenho aqui, ó. Todo feito à mão. E aqui atrás, essa daqui é forrada com um tecido. Ó. Eu amei. Então, entra em contato com o Carl. Conheçam o trabalho dele através do Instagram. Façam suas encomendas. Ele entrega bem certinho, gente. Chegou bem certinho na minha casa. Depositei o dinheiro. Fiz uma transferência. E ele mandou pra mim. E foi incrível a minha experiência com ele. Como eu falei, isso não é uma publicidade. Isso aqui eu tô apenas mostrando o trabalho dele. E dizendo que se você quiser adquirir, pode ficar seguro que ele entrega, tá? Espero que vocês tenham gostado. Queria apenas compartilhar com vocês essa experiência, tá bom? Um grande beijo no coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.